Minha prima, mas fiquei com a minha sogra É maneiro beijar meu filho, mas meu cunhado é que eu adoro Vou namorando a minha prima, mas fiquei com a minha sogra É maneiro beijar meu filho, mas meu cunhado é que eu adoro O meu gênero me alucina, vou de pouco em minha nora Quando achar minha tia, vou levar ela pra fora Me perdi com meu sobrinho, nem preciso te contar Não me mostro meu padrinho, porque eu vou me apaixonar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Minha prima, minha filha, minha enteada, a cunhada da minha tia, mãe do meu sobrinho Minha visa, minha dina, minha outra visa, minhas vozes, minhas tias e a mãe do meu filho Minha prima, minha filha, minha enteada, a cunhada da minha tia, mãe do meu sobrinho Minha visa, minha dina, minha outra visa, minhas vozes, minhas tias e a mãe do meu filho Gustavo Pereira, senhoras e senhores O meu jornal sim, vou de boquinha agora Vou baixar minha tia, vou levar lá pra fora Me perdi com o meu sobrinho, nem preciso te contar Não me mostro meu parinho, porque eu vou me apaixonar E o meu vô Meu vô Meu vô E o meu vô Eu vou a minha filha, minha filha, minha filha A cunhada da minha tia, eu mando meu sobrinho Minha visa, minha dina, minha outra visa Minha fó, minha tia, já mando meu fó Sei! Eu mando meu sobrinho Minha visa, minha dina, minha outra visa Minha fó, minha tia, já mando meu fíio Obrigado.